Pronto. Depois isto. Desce aqui. Eu tinha tirado um pouco nessa fotografia. Pronto, e temos... E a rodada à mão. Esta tem um centésimo e pouco. Isto está ainda na primeira fase de... Sem polimento. Porque isto depois é metido no torno e só acaba quando está praticamente com menos de um centésimo. Portanto... Mesmo assim, um centésimo... Eu meto aqui uma poli normal e o ponteiro vem até aqui. Normalmente não dá assim. Portanto... 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 Portanto...